Retornamos com o Jornal do Meio Dia para falar desta boa notícia para as crianças que precisam do Centro de Educação Infantil, de um Centro de Educação Infantil em Camboriú. Um novo espaço com mais de 100 vagas vai ser aberto ainda neste mês. Veja. É nesse prédio, anexo ao Kaique Jovem Ailor Loteri, no bairro Monte Alegre, que serão oferecidas 120 novas vagas para crianças de 2 a 3 anos de idade que precisam ficar nos Centros de Educação Infantil. Os funcionários da Prefeitura estão trabalhando a mil por hora para conseguir finalizar essa obra a tempo e a gente vai conversar com a Secretária de Educação, a Roseli Poltronieri, que traz mais detalhes desse assunto para a gente. Roseli, muito boa tarde para você. Quando que deverá ser inaugurado esse espaço? Boa tarde a todos. Esse espaço a gente tem previsão para entregar ele no dia 13 de fevereiro. Estar pronto, com todos os móveis, tudo, recebendo as crianças no dia 13 de fevereiro. E nesse local aqui vão frequentar as crianças só que moram na região? Isso mesmo. Serão beneficiadas as crianças que moram no Distrito do Monte Alegre. Serão em torno de 120 crianças. Agora esse prédio aqui conta com quais tipos de ambientes? São cinco salas de aula, um refeitório, uma cozinha, uma sala para direção e seis banheiros. Agora houve uma mudança no sistema de fila única, né? Aqui para o município de Camboriú. Quantas crianças foram chamadas até agora e quantas estão hoje na fila de espera? Por um processo de reestruturação que a gente fez, nós já chamamos atualmente 822 crianças. Com previsão ainda, faltando essas que chamaremos mais 120 para frequentar e fazer uso desse espaço. A nossa meta é ainda zerar a fila de espera até no máximo setembro. Nós ainda temos em torno de 500 crianças para serem chamadas, mas estamos trabalhando para que essa meta seja concluída. Roseli, os pais podem acompanhar esse processo de chamamento aí da fila única? Como funciona? Os pais, no momento que eles se cadastram na fila única, eles recebem um número de protocolo com o número da sua inscrição. Então, no site da Secretaria de Educação está disponível um link onde os pais acessam e verificam a sua inscrição, quantas crianças estão na sua frente, se tem, se serão os próximos. E a gente trabalha com um sistema de chamada que, na verdade, esse sistema dispara um link para o celular cadastrado do pai avisando que ele deverá procurar a Secretaria para fazer a matrícula. Ok, então Roseli, muito obrigada pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio com você, Graciliano.